Vamos iniciar agora a gravação, vamos iniciar a formação. Sacramento da reconciliação, como fazer uma boa preparação e confissão. Então, é a nossa proposta. O objetivo dessa formação é uma fala ordenada, porém uma fala objetiva, breve, se possível, e prática, sobre como celebrar bem o sacramento da confissão. Então, trago e trarei aqui algumas citações do catecismo da igreja, número 1431. A confissão como momento de conversão. A penitência interior é uma reorientação radical de toda a vida. Um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso coração. Uma ruptura com o pecado, uma versão ao mal, com repugnância pelas más ações que cometemos. Ao mesmo tempo, implica o desejo e o propósito de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. E ainda, esta conversão do coração é acompanhada por uma dor e uma tristeza salutares, sadias, importantes. Aqui, os santos padres chamam de aflição do espírito, compulsão do coração, uma dor no coração. Isso importa muito para a celebração desse sacramento. Mais um número, 1432. O coração do homem é pesado e endurecido. É necessário que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de mais, própria da graça de Deus, a qual faz com que os nossos corações se voltem para Ele. Convertei-nos, Senhor, e seremos convertidos. Lamentação 5 Deus é quem nos dá a coragem de começar de novo. É ao descobrir a grandeza do amor de Deus que o nosso coração é abalado pelo horror e pelo peso do pecado. E começa a ter receio de ofender a Deus pelo pecado. Ele está separado dEle. O coração humano converte-se ao olhar para aquele a quem os nossos pecados transpassaram. Ainda no Catecismo 1451, entre os atos do penitente, a contrissão ocupa o primeiro lugar. A contrissão é uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido com o propósito de não mais pecar no futuro. Então, essa contrissão, essa dor da alma, que acaba triste por ter ofendido a Deus, ela se propõe a uma luta decidida contra o pecado. E essa contrissão, ela tem que estar presente em todos os passos da confissão, mas, sobretudo, nos três primeiros passos da confissão. A confissão possui cinco passos. O primeiro passo é o exame, para eu encontrar os meus pecados. O segundo passo é o arrependimento. quando eu, então, tenho essa dor por ter ofendido a Deus. O terceiro passo é o propósito da vontade de não querer mais pecar. O quarto passo é a confissão diante do sacerdote. Nós, como católicos, confessamos ao sacerdote. E o sacerdote também confessa a outro sacerdote. E, por último, a penitência indicada pelo sacerdote. Vamos ver passo por passo da confissão. O exame. O exame, o momento que a gente para sozinho, ou em casa, ou na igreja, mas de forma recolhida. E aí a gente começa com uma oração. Pode ser essa que eu indico aqui na tela, mas pode ser outra oração espontânea, ou invocação ao Espírito Santo. O que importa é pedir a Deus luzes, né? Pedir a Deus essa clareza de entendimento sobre nossas falhas da última confissão para cá. não é? Então, esse é o primeiro passo. Eu me coloco em um lugar reservado e eu me uno a Deus pela oração, pedindo essa graça especial de um bom exame, de uma boa percepção. Aí, importa muito fazer o uso de um roteiro de perguntas. Então, na paróquia a gente tem, fica à disposição na secretaria, mas também temos online, os coordenadores podem compartilhar ou me solicitar que eu compartilhe. Então, um roteiro em que a gente possa estar utilizando ali para ir lendo e percebendo, né, essas falhas. Um auxílio. Esse roteiro não é obrigatório, mas ele influi muito na hora de fazer um exame de consciência, né? E aí, para uma confissão íntegra, importa ter também um papel, caneta, para conforme você for lendo o exame de consciência, refletindo, você vai anotando aquilo que você percebeu como matéria de pecado. E aí, tem aqui uma atenção aos que possuem tendência ao escrúpulo, né? Há uma orientação de que as pessoas com tendência ao escrúpulo não anotem, né? Mas aí tem lá no nosso canal no YouTube uma playlist chamada escrúpulo e tem cinco formações lá sobre o escrúpulo. E aí, pessoas com essa tendência, importa assistir essa formação, lá iremos também, vai entender partindo dessas formações, por que fiz essa observação nesse número aqui, né? Porque recomendamos para uma boa confissão a anotação e para quem é escrupuloso lá na formação não recomendamos a anotação, né? Exame. Ainda, Catecismo da Igreja 1456. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados imortais de que têm consciência após se terem seriamente examinados, mesmo que tais pecados sejam secretíssimos, porque por vezes esses pecados ferem mais gravemente a alma e são mais perigosos que os cometidos à vista de todos. E aí, temos um problema. A percepção de pecado e a consciência de pecado grave, muitas pessoas não têm e isso aí vai ser consequência de uma catequese frágil, de um conhecimento doutrinário frágil, né? As pessoas veem muitas para a confissão, citam duas, três matérias gravíssimas e dizem, não, não é só isso, não tem nada de grave, não tem nada de mais grave, não. Então, assim, acabou de citar matérias gravíssimas e diz que não é grave, né? Então, é essa catequese frágil, esse conhecimento doutrinário bem enfraquecido. Isso vai impactar muito a qualidade da confissão. Por isso, o exame de consciência ajuda. Catecismo 1458. Sem ser estritamente necessário, a confissão das faltas cotidianas, pecados geniais, é, contudo, vivamente recomendada pela igreja. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados veniais ajuda-nos a formar a nossa consciência, a lutar contra as mais inclinações, a deixar-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito, recebendo com maior frequência neste sacramento o dom da misericórdia do Pai. Somos levados a ser misericordiosos com Ele. Então, quando estudamos a Santa Missa, o ato penitencial perdoa o pecado venial, o ato penitencial perdoa o pecado venial. Mas isso não quer dizer que não possamos trazer os pecados veniais para a confissão. Podemos e devemos trazê-los para a confissão. Então, e aqui, esse número do Catecismo, 1458, enumera vários motivos pelos quais devemos trazer os pecados veniais para a confissão e, consequentemente, também uma frequência ao sacramento, recebendo com maior frequência neste sacramento o dom da misericórdia do Pai. Então, é confessar-se com frequência. Vamos tratar isso um pouquinho mais à frente. Arrependimento. Arrependimento integral de todos os pecados. Não é de alguns. Precisa ser arrependimento de todos os pecados. Então, se eu tenho lá uma listinha com dez matérias, eu tenho que estar arrependido dos dez, não de nove, não de oito, não de sete, de todos. Depois do exame, então, a gente pode fazer mais uma oração, pedindo a Deus esse arrependimento, pedindo a Deus a capacidade de um propósito firme, de poder, na hora da confissão, não ficar envergonhado omitindo matéria de confissão. Então, pedir a graça de fazer uma boa confissão. E aí, quero citar, nesse ponto do arrependimento, três citações bíblicas. A primeira, Lucas, capítulo 18, versículo 13. Porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Então, o fariseu rezava em pé, eu não sou como esse aí, mas o publicano não. O publicano tinha a consciência de ser pecador, tinha a consciência de ter ofendido a Deus e ele reza com humildade e ele pede perdão e fica evidente o seu arrependimento. Mateus, capítulo 26, versículo 75. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera antes que o galo cante negar-me as três vezes e saindo chorou amargamente. Então, essas lágrimas de Pedro mostram a intensidade de seu arrependimento por ter negado Jesus. E o pecado é uma negação, né? E a última, Lucas, capítulo 15, 21. O filho lhe disse, então, meu pai, pequei contra o céu e contra ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso, né? Então, se damos ênfase no pai, chamamos essa parábola de pai misericordioso. Se damos ênfase no filho, chamamos filho pródigo. Lucas 15, 21. Então, ele se prepara, né? Ele já vinha no caminho pensando o que ia falar para o pai e quando chega diante do pai fala, pequei, pequei contra o céu, pequei contra ti, né? Não mereço ser teu filho, mas o pai vai e o abraça, o acolhe, faz festa. Então, arrependimento. Propósito. Uma disposição de agora em diante a evitar o pecado. São duas as características desse propósito. Primeiro, esse propósito tem que ser firme. Um desejo honesto de não reincindir neste e nenhum outro erro. Então, às vezes, eu percebo que falta em muitas confissões esse propósito. Confesso agora, peca amanhã, depois volta de novo, e peca de novo, e volta. É claro, o sacramento está para que a gente possa buscá-lo muitas vezes, mas parece que muitas vezes falta luta, falta essa firmeza de decisão. E, depois, essa luta tem que ser também eficaz. ter uma estratégia de luta contra o pecado, estabelecer meios de luta, meios para que a gente saiba que tenha condições de fugir, meios para que a gente tenha condições de lutar. Então, uma verdadeira estratégia de luta contra o pecado. foi lá, se confessou. Vamos pensar aqui. Talvez uma roupa imprópria. Não se confessou de um uso de uma roupa imprópria. Tirou a roupa do armário? Não, não tirou a roupa do armário. Se desfez da roupa, também não é para dar para ninguém, porque é ser impróprio para ti e impróprio para o outro. Então, se confessou de uma roupa imprópria, mas desfez da roupa. Então, meios, estabelecer meios, estabelecer luta. Então, tem alguma pessoa muito próxima que está levando ao pecado. Então, eu preciso, de alguma forma, limitar a influência dessa pessoa sobre mim. Estou fazendo isso? Não estou? Então, é uma decisão firme e, ao mesmo tempo, que saiba estabelecer meios eficazes. Aí, vamos para a confissão. vamos ao sacerdote levando escrito o exame de consciência que foi feito e aí começa a confissão logo dizendo quanto tempo tem da última confissão. Olha, tem um mês, tem dois meses, tem três meses, tem um ano. Então, começa dizendo quanto tempo tem a última confissão. depois, acusar-se com clareza e objetividade. Clareza e objetividade. Então, não tem que contextualizar, não tem que explicar, não tem que, não é? Não. Olha, meus pecados são esse, 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 esse. Ponto. É isso. Não é? Clareza e objetividade. Às vezes, quer ficar simulando, encontrando uma palavra ou então contextualizando para dizer que errou, mas se não fosse fulano, se não fosse ciclano, aí está querendo justificar. E a confissão não é momento para se justificar nem para explicar. Por isso, o exame de consciência. Eu vou me acusar do que eu sei que é meu pecado. Então, se você quer agora justificar, então você já não fez um bom exame. feito a confissão ao sacerdote, então reza-se o ato de contrissão. Na folhinha que a gente entrega, tem aqui um bem simplificado, curtinho, Senhor Jesus, Filho de Deus, tenha piedade de mim que sou pecador ou pecadora. Então, bem curtinho, o ato de contrissão. Pode usar esse, pode usar algum outro. Mas, não é função do padre ficar repetindo o ato de contrissão. Ah, padre me explica, padre reza para mim, me lembra. Então, leva escrito. Não precisa gravar de primeira, mas se não tem gravado, leva escrito o ato. E aí recebe a absorção dos pecados dados pelo padre. Aí vamos para a penitência. Último ponto. Após a confissão, volto para a igreja. Tem muitas pessoas que se confessam e vão embora. Não acabou a confissão ainda. Acabou? Já fez seu relato para o padre, recebeu a absorção? Vai para a igreja. É hora de cumprir a penitência, fazer a oração indicada pelo padre. Agradecer a Deus pelo sacramento recebido. Então, não vai embora não. Vai para a igreja. E aí eu quero aqui recordar a importância da penitência ou satisfação. Catecismo da igreja, 1459. Muitos pecados prejudicam o próximo. Há que fazer o possível por reparar esse dano. Por exemplo, restituir as coisas roubadas. Restabelecer a boa reputação daquele que foi caluniado. Indenizar por ferimentos. Enfim, então aí tentar esse ressarcimento. É muito comum ouvir julgamentos, falar mal. Então, fala bem de quem você falou mal para quem você falou mal. Uma forma de é você tentar reparar. Olha, eu falei aquilo de fulano, mas depois pensando, vendo, não é bem assim que eu disse, nem deveria ter falado nada da vida alheia, desculpa, mas a pessoa também tem suas qualidades. Então, tentar evidenciar as qualidades. mas além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, assim como as suas relações com Deus e com o próximo. A absorção tira o pecado, mas não remedeia todas as desordens causadas pelo pecado. Aliviado do pecado, o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual. Ele deve, pois, fazer mais alguma coisa para reparar os seus pecados. Então, entra a satisfação, satisfazer de modo apropriado ou espiar os seus pecados. A esta satisfação também se chama penitência. Ok? Então, uma coisa é preparar a confissão, estar arrependido, tem propósito, vá, sacerdote, relata tudo de forma plena, objetiva, direta, recebe o perdão. Ok. Mas é desordem causada. Agora, então, é a penitência que vai reparar um pouco desse dano causado. A endocaticismo 1460. A penitência que o confessor impõe deve corresponder quanto possível a gravidade e natureza dos pecados cometidos pode consistir na oração, no donativo, nas obras de misericórdia, no serviço do próximo, em privações voluntárias, sacrifícios e, sobretudo, na aceitação paciente da cruz que temos que levar. Então, esse número do catecismo fala de uma proporcionalidade entre o delito e a penitência que deve ser praticada. Mas, com frequência, recomendamos algumas orações. É o mais comum. Por último, observações. Apesar apenas escutar e absorver podendo aconselhar. Então, o padre não tem necessariamente a obrigação de dar conselho. Ele pode só escutar e absorver. Mas, pode dar algum conselho. Por que eu coloquei essa observação aí? Porque muitos falam assim, eu quero me confessar com o padre fulano de tal. A confissão é muito boa com o padre. Mas, a função do padre é só absorver. Quem vai tornar a confissão boa ou não é o padre é o penitente fazendo exame, tendo arrependimento, tendo propósito firme e concreto. Outra observação é quanto a pecado esquecido. Pecado esquecido na confissão fica perdoado. Se fiz bem o exame de consciência, se fiz bem o exame de consciência, queria relatar tudo de forma íntegra, acabou ficando alguma coisa esquecida. Então, não fica aflito, não precisa confessar de novo. O pecado é perdoado. Diferente quando é omitido. A omissão anula a confissão. Então, a omissão anula a confissão. Pecado esquecido, quando se teve honestidade em todo o processo, ele é perdoado. De quanto em quanto tempo busca a confissão? Isso é uma pergunta frequente. não é? Então, o catecismo fala, o número 1457, de uma confissão anual. Mínimo. Mínimo é uma confissão anual. Mas também fala de confissão frequente. Recomendamos uma confissão por mês, a cada dois meses. Eu vou dizer para vocês, quanto mais frequente é a confissão, maior é a nossa lista de pecado. alguns talvez possam estranhar. Se a pessoa se confessa, tem um ano que não se confessa, ela vai levar um, dois, umas três matérias. Agora, quem se confessa mensalmente, confessa quinzenalmente, vai levar sete, oito, dez matérias. Por que isso, padre? Porque um tem hábito de se observar, o outro não tem. Então, quem se confessa assim, anualmente, não tem hábito de se observar. Então, é... E importa que a gente se conheça, importa que a gente perceba as nossas fraquezas e recorra ao sacramento. Repito, confissão objetiva, indicamos apenas qual é a matéria, sem contexto e explicações. Se o erro for muito frequente, então diga, olha, esse pecado eu cometi muitas vezes. isso vai dar uma ênfase na intensidade do erro. Iniciar dizendo quando foi a última confissão. Então, é isso. A matéria hoje aqui para a nossa reflexão e preparação para a confissão, aproveitando também não só a preparação para os sacramentos da iniciação cristã para muitos, mas também esse tempo de quaresma. a família Obrigado.